Entendê, meu querida? Estava com saudade? Eu estava morrendo de saudade de gravar. Não sei até quando eu vou conseguir gravar, porque minha saudade já está daquele jeito, sem memória. Hoje eu decidi que vou rasgar umas roupas. Tô estressada. Vou customizar algumas coisas que eu tenho aqui. Olhei umas ideias na internet. Vou mostrar pra vocês. Ai, tô com medo de... estragar realmente as roupas. Tô. Mas se der certo, fica de inspiração. Eu customizei uma calça minha ontem. Vou mostrar pra vocês. Ficou muito linda, gente. Ai, não vejo a hora de usar. Parar. E vou customizar o tanto de roupa que tem aqui. Só isso aqui é do Claudio. O resto aqui é tudo meu. Então dá pra rasgar algumas coisas. E vou mostrando pra vocês. Já peço pra deixarem um like. Se inscreva aqui no canal. E me siga nas redes sociais. Principalmente no Instagram, que eu sempre falo com vocês. Primeiro lado, que é aqui. Tá? Então bora lá pro vídeo. Vou separar aqui o que eu vou rasgar. E vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Bora lá. Amores. Antes de separar as roupas, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. A minha calça. Ai, que coisa linda. Ai, Jesus. Olha isso, gente. Eu que escrevi. Eu que pintei. Isso aqui foi com caneta de tecido. E o restante foi... Com tinta. E algumas coisas com essas canetas aqui. Maravilhosa. Desconsidere as unhas cagadas. Eu vou arrumar daqui a pouco. Olha isso, gente. Olha. Eu não fiz rascunho. Eu fui escrevendo tudo à mão mesmo, tá? A intenção é ficar assim mesmo. Se der erradinho, se arruma, não tem problema. Olha que lindo. Paz e amor. Smile. Ficou muito fofo. Flawless. Flawless. Bladesad. Gostei muito. E eu só fiz na frente, tá? Achei que atrás ficaria muita informação. Eu fui vendo as frases e fui vendo os modelos de letra pra mim usando. Tá vendo? Ai, ficou muito lindo, gente. Eu amei. Não vejo a hora de usar essa calça. Maravilhosa. E é isso. Vou separar aqui e já volto. Gente, vamos customizar esse moletom, que é do marido, agora é meu. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um moletom cropped. Aí a gente mede onde quer. Eu sempre ponho um pouquinho pra cima do umbigo, que é melhor cortar mais comprido do que muito curto. Porque não dá pra emendar, né? Ó. Eu vou cortar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Aqui vai ser onde a gente vai cortar. Vou pegar a tesoura e uma régua pra ajudar a cortar bem retinho. E eu ainda vou fazer um desenho aqui na frente. Bora lá. Moris, eu já fiz a barrinha, ó. E mesmo eu usando a régua marcando, eu ainda consegui cortar torto. Mas aí eu consegui arrumar aqui na hora de colar. Não, Gabriel, me repetindo é o melhor. Eu vou desenhar isso aqui, aqui no meio, ó. Eu vou ver se a tinta amarela que eu tenho aqui, ó. Se ela pega nesse tecido. Senão eu vou fazer só o desenho preto mesmo aqui no meio. Tá bom? Bora lá. Mara que eu consiga fazer. Eu vou tentar fazer numa folha primeiro, pra ver se eu consigo fazer. Porque eu vou fazer a mão livre. Aí se eu conseguir fazer na folha, eu consigo fazer aqui na camisa. Vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Gente, ó. Fiz aqui na folha. Ficou bem parecido, ó. Gostei. Aí eu vou ver se o amarelo pega. Vou dar um pinguinho aqui nesse pedaço que sobrou. E vou ver se pega o amarelo. Porque senão eu vou fazer ele só preto mesmo. Bora. Ficou bem parecido, ó. Ficou bem parecido, ó. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and own. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Go away. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the pain. I'm tired of the pain. Out of the pain. I'm tired of the pain. I'm tired of the pain. I'm tired of the pain. O que é isso? O que é isso? Eu molhei aqui, ó, pra tirar a marcação do giz, mas também não tem problema se manchar um pouco em volta, porque é meio destruído, assim, sabe? É uma pintura borrada. Então, não tem problema. E não deu pra pintar muito, 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 muito dentro, porque eu tinha pouca tinta amarela. Não deu nem pra finalizar aqui a gotinha que eu desenhei. Mas tá ótimo. Amanhã eu compro a tinta e retoco. Mas ficou muito da hora. Gostei bastante. Moris! É, amor, se é assim... Estamos aqui em outro dia já, no dia seguinte. O moletom tá ali terminando de secar e vou ter que dar uma segunda mão da tinta amarela. Não pegou muito bem, só que vou ter que esperar meu marido trazer hoje à noite. E agora eu vou customizar essa camiseta. Qual que é a intenção aqui? Eu vou fazer um aberto em formato de triângulo. Eu vou mostrar pra vocês certinho. E vou dar cortes pra ir ficando pequeno e abrindo um pouco mais. Não vou fazer em tudo, não, tá? Que é a parte da frente. Então vai ser mais ou menos um palmo só dos cortes. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas na prática, vocês vendo, vocês vão conseguir compreender. Eu vou ir cortando pequenininho, pequenininho e aumentando. Como esse aqui é o tecido é bem elástico, ele vai abrir certinho. Vai ficar super bonitinho. Ai, que bonitinha essa camisetinha. É de unicórnio, bebê. E é isso. Bora lá. Ó, gente, eu vou usar o cílio de uma régua pra ficar mais certinho o corte. Ó, aqui, ó, já dá pra ver que é o meio da camisa por causa da etiqueta que tem aqui pelo outro lado. Então, eu vou começar a fazer risquinhos. Aí eu vou aumentando, ó. Aqui, ó, eu cortei. E depois que você corta, é só você vir puxando. Que o próprio tecido já... Eu já experimentei. Ficou bem legal. Deu detalhezinho diferente na blusa. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou montar uns looks. Pra deixar pra vocês ver como é que ficar no corpo. Mas é bem facinho de fazer. É só você ir cortando. Gostei bastante do resultado. E isso, vamos pra próxima. Essa camisa aqui, gente, eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz naquela moletom vermelho. Só que eu vou fazer pequenininha. Eu vou fazer quatro. Vai ser a inspiração de uma camisa que eu vi na Shopee. Então, eu vou tá fazendo, né? Porque eu tenho as tintas aqui tudo. Aí eu vou marcar aqui com o giz pra ficar retinho. E vou fazer os quatro bonequinhos, né? O smile, né? Derretido. Um de cada cor. Vou fazer... Não decidir as cores, mas vai ser coloridinho. Rosa, amarelo, branquinho. Considere que meu filho tá ali brincando na sala. Ai, ai. E é isso. Eu vou fazer as marcações aqui e mostro pra vocês, tá? Pera aí. Já fiz, ó. As marcações. Agora eu vou colocar um negócio duro embaixo, né? Que é um caderno de desenho do meu menino. E, gente... Eu vou usar essa caneta preta, ó. Já mostrei pra vocês. E vou tá fazendo os desenhinhos e depois venho pintando eles, tá bom? Bora lá. E aí E aí E aí Gente, eu vou começar a pintar agora. Peguei três pincelzinhos, ó. Eu vou pintar só os dois do meio, que eu vou pintar o de rosa e o de lilás, porque aqui vai ser azul clarinho e amarelo. Então, igual eu falei pra vocês, meu marido vai trazer hoje à noite. Eu até risquei aqui com essa daqui, mas ficou muito clarinho. Então, eu vou fazer com tinta mesmo, tá? Lembrando, tem que ser tinta de tecido. Obrigado, caminhão! Gente, ó, como é que ficou. Já dei duas mãos de tinta, ó. Por que as duas mãos de tinta? Vai ficar forte. Depois aqui eu vou vir desenhando o rostinho. Só que tem que esperar secar. Aí aqui eu vou pintar de amarelo e aqui de azul clarinho. Ou o vice-versa, azul clarinho e amarelo, não sei. Gente, agora eu só vou deixar secar. Aí depois eu venho mostrar pra vocês como é que tá ficando. Tá ficando, mãe? É, mochinho! E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri